Conversei com alguém que fazia segurança do Bolsonaro e ele mesmo me disse isso. No Brasil, o ex-presidente Bolsonaro comentou o atentado a Donald Trump e disse que o americano foi salvo, assim como ele próprio, durante a sua campanha. Em entrevista a uma jornalista na manhã deste domingo em São Paulo, Bolsonaro disse que somente pessoas conservadoras sofrem atentados. Ressaltou a importância da segurança para líderes políticos e também declarou que o que aconteceu com o Trump é algo que vem de cima. Aí, consta, volto àquele ponto que tinha abordado aqui com o Flávio. No caso, o Bolsonaro, muitas perguntas sequer podem ser feitas sobre esse caso. Ele foi encerrado pela Polícia Federal, que apresentou ali as suas conclusões. O Adélio foi levado para uma espécie de manicômio judicial, para um presídio que funciona para pessoas com deficiências mentais. E não se pode questionar, por exemplo, se houve um mandante. Ele teve advogado viajando para juiz de fora no dia do ataque. Se era um louco solitário, simplesmente um cara malucão que agiu sozinho, resolveu sair de casa pegar uma faca para atacar o Bolsonaro, será que ele teria um advogado constituído que viajaria no mesmo dia, depois quatro advogados? Mas nada disso pode ser questionado. Não se pode falar, por exemplo, das conexões que já apareceram do PT, de governos de esquerda, com o crime organizado. O PT, o Macola, na gravação, um dos criminosos lá do PCC, dizia que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Mas será que não se pode traçar uma conexão? Será que nenhuma dessas organizações que são afeitas à esquerda, portanto, refratárias à eleição do Bolsonaro, não podem ter tido algum envolvimento nesse episódio? Ter conduzido um malucão qualquer, estimulado ele a dar uma facada? Esse tipo de pergunta aqui no Brasil não pode ser feita, não é, Consta? Pois é, o mesmo PCC que tinha um plano para matar o Sérgio Moro, por exemplo. Agora, veja que curioso, né? Se você falar que foi uma fakeada, que foi tudo uma armação, aí o Alexandre de Moraes não vai te importunar, você não vai entrar em nenhum inquérito de fake news, pode espalhar essa desinformação deliberada à vontade. Aliás, Janones, que foi um dos artífices da campanha petista do Lula nas redes sociais, ele falou exatamente isso, afirmou que o atentado contra o Trump foi uma armação. E o Cacai também, um advogado criminalista famoso que costuma despachar de bermuda no STF, foi na mesma linha. Nós não vimos nenhum dos moderados tucanos que fizeram L para salvar a democracia, o senhor Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau e tantos outros, vindo a público repudiar uma fala dessas de um colega. Todos eles fizeram L para salvar a democracia, que é um deles, que está dizendo que é uma farsa que houve um atentado contra o Trump. E eles não se importunam com isso. O Alexandre de Moraes e o Barroso estão pouco. O Barroso soltou uma notinha genérica contra a violência política. Lewandowski falou de armas. Esse é o nível dessa turma. Deixa eu dar boa noite para a deputada Zanatta. Em homenagem a ela, eu estou bebendo um leite, também que o Felipe Neto também acordou, que isso é coisa de nazista. Olha o nível da nossa esquerda, daqueles que adotam os métodos verdadeiramente fascistoides, tipo aqueles Leaping Giants, a Antifa, o Black Block, e por aí vai, Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos. Então, é óbvio que tem que questionar. O que eu tenho a dizer é que, pelo menos, não apareceu nenhum advogado, nenhuma banca de advogados caríssimos aqui para defender esse sujeito tido como o responsável. Eu também compartilho das dúvidas que o Matt Walsh divulgou e o Morgan trouxe, e outros, vários, tem vídeos, mostram o tempo que levou para a reação. Dito tudo isso, e óbvio que existem conspirações contra políticos, dito tudo isso, eu ainda atribuo como uma probabilidade maior a incompetência. E aí o motivo é muito simples. Primeiro, tem aquilo que a própria Júlia disse, e o Morgan também, e eu também já tinha dito, quer dizer, com oito anos de retórica comparando Trump a Hitler, num país com mais de 300 milhões de pessoas e muitas armas, é natural que você encontre pelo menos um disposto a ir para o sacrifício para salvar a democracia americana. Então, você alimenta, você cria o clima, sobe a temperatura a ponto de aparecer um louco disposto a isso. E o segundo ponto é que a gente viu o serviço secreto batendo cabeça, formado por muitas mulheres, nada contra, mulheres em qualquer área que seja, mas dependendo das aptidões físicas, sim, tudo contra. Eu não poderia ser segurança do Trump. Eu tenho 1,70, ele tem 1,96. Então, aquele despreparo que as moças mostraram, a incapacidade de proteger o cliente, o paciente na hora de um tiroteio, a própria lacração da chefe, que veio da Pepsi, e que tem uma entrevista recente dizendo que quer ter 30% de minorias para ter mais diversidade, principalmente mulheres, quer dizer, ela está mais preocupada em lacrar do que em ter eficiência, do que meritocracia. Ninguém entra no avião perguntando, vem cá, a sua empresa emprega 30% de mulheres? A pessoa quer o piloto mais capaz e ponto. Então, esse feminismo abjeto, ele foi levado para serviço secreto, com graves consequências. Então, nem é preciso achar que houve gente infiltrada, cumplicidade do serviço secreto. Às vezes, a falha de comunicação, muitas forças policiais entram em operação num comício desses. Conversei com alguém que fazia segurança do Bolsonaro e ele mesmo me disse isso. Falei, olha, Rodrigo, é comum, às vezes, que a polícia nem saiba, todo mundo que está... É muita incompetência, mas é comum. Então, às vezes, aparece um cara lá, o cara fica na dúvida, ele está com quem? Está com a polícia, tá? Então, pode ter sido falha do FBI, pode ter sido falha da polícia local de Butler, na Pensilvânia. A gente não sabe que foi uma falha grosseira, foi. Muita gente apontando, gritando, e o sujeito sobe num telhado que tinha que estar mapeado previamente, pela distância, pela vista que teria do palco. Então, tudo assim, uma sequência tosca de erros, mas eles acontecem. Então, eu não descarto a hipótese de erro e não descarto a hipótese de alguém infiltrado em cumplicidade. A hipótese óbvia que deve ser descartada é a farsa, né? Quer dizer, botaram alguém para atirar na orelha do Trump. O sujeito que fala isso come com as quatro patas no chão. Haja imbecilidade para pensar um negócio desse. O Trump aceitaria isso. Então, assim, boa sorte para quem fala um negócio desse. A única coisa que eu desejo para uma pessoa dessas é que ela tope participar daquela cena do filme do 007, do James Bond. Fica uma distância bem mais curtinha do que a do Trump, bota uma maçã na cabeça e pede para alguém atirar. Se o cara topar esse desafio, aí eu levo ele a sério. Senão, vai, corta a maconha, né? Corta a maconha, né? Porque tem gente fumando orégano estragado demais para dar esse tipo de palpite estúpido. Então, Brown, temos que questionar. O sistema joga pesado. Eu só discordo do Bolsonaro que só rola atentado contra a direita. Mas é verdade que é em número muito maior. O próprio Abraham Lincoln era republicano, Ronald Reagan republicano, senador Scalise recentemente republicano. Ah, o JFK morreu. JFK, meus caros, se voltasse hoje ao mundo e olhar o Partido Democrata, ia rapidinho se filiar ao Partido Republicano. Católico contra aumento de impostos, anticomunista até o último fio de cabelo, tentou eliminar Fidel Castro, vamos lembrar disso. Então, tem até um livro, né? Do Ira Stoll, chamado JFK, A Conservative. Se ele voltasse ao mundo hoje, ele ia votar no Trump. O Biden está quase votando no Trump, né? Ele está senil. Mas ele, no pronunciamento que ele fez ontem, ele quase falou, Make America Great Again. Quase, quase. Então, mais um pouquinho, ele vota no Trump também. É que é muito grande, ele não consegue lembrar Make America Great Again. É, se fosse mais curto, eu tinha falado.